Ei, Quito, por que sozinha é diferente? Eu nasci assim. Tá, mas você consegue voar? Infelizmente, eu nunca consegui voar, Caco. Mas eu sei fazer uma coisa muito mais legal. Eu sei pular mais alto que qualquer um. Eu pulo, você pula, todos juntos nós pulamos. Pulo alto, pulo longe, eu pulo, eu pulo, eu pulo. Eu pulo, você pula, todos juntos nós pulamos. Pulo alto, pulo longe, eu pulo, eu pulo, eu pulo. Viu só? O Quito pode não voar, mas ele dá os melhores pulos dessa turminha. Você aí de casa, aprendeu como pular com o Quito?